Como nós sabemos que a Terra está pendurada no Sol? Uma coisa pendurada por um metro de fio leva um segundo e meio para balançar um pouquinho de um lado para o outro. E uma coisa pendurada por um fio de quatro metros leva três segundos para balançar um pouquinho de um lado para o outro. Se a gente acreditar que a Terra está pendurada no Sol por um fio do tamanho da distância até ele, que é 150 bilhões de metros, então ela vai levar quatro dias para balançar um pouquinho de um lado para o outro. E se você juntar todos esses pedacinhos que balançam em quatro dias e juntar, dá uns 365 dias do ano para dar uma volta no Sol. Faz muito sentido. Mas para ser verdade, não basta fazer muito sentido. Tem que obedecer todas as regras da matemática. Por exemplo, Saturno está mais longe do Sol. Ele demora muito para ir de um lado para o outro. 26 anos. E a Terra demora um ano rapidinho para balançar. Como obedece todas as regras de uma coisa balançando, então a gente sabe que a Terra está presa por um fio gigante no Sol. chamado gravidade. Tá, gravidade é o cabo que segura os planetas para eles não arrancarem do Sol. Mas o que faz eles girarem? Aí é outra história.